A morte é o acontecimento mais previsível e inevitável da existência humana, mas contraditoriamente também aquele que mais dificuldade temos para aceitar. Ver alguém que amamos partindo desta vida para sempre, saber que nada do que façamos poderá trazer aquela pessoa de volta, é sem dúvida o pior dos pesadelos. Nesses momentos choramos e sofremos por quem se vai até os limites de nossas forças, mas pensando bem, será que é realmente por quem parte que sofremos? Será que é por quem morre que nos debulhamos em lágrimas? Facilmente nos iludimos de que nosso desespero é por aquele que se foi. No entanto, acaso também não sofremos ao perder o afeto de quem amamos para um outro alguém? O marido abandonado pela esposa, a moça é desprezada pelo namorado. Esses também não se afligem como se o mundo tivesse acabado e nesses casos a pessoa continua viva, respirando, com saúde, às vezes até mesmo mais feliz do que era antes. Mas se está feliz, por que então choramos por ela? A verdade é que nunca choramos ou sofremos pelo outro e sim por nós mesmos. Quando alguém se vai de nós sofremos por saber que não mais teremos seu afeto, sua companhia, nem mais contemplaremos seu sorriso, nem ouviremos sua voz. Sofremos não por algo que atinge o outro, mas por algo que atinge a nós mesmos. A falta que o outro nos fará, a saudade doída que teremos dele. No fundo, choramos por egoísmo. Um nobre egoísmo é verdade, porque gerado pelo amor, mas de qualquer modo, egoísmo. É claro que perder alguém para a morte é infinitamente mais terrível do que simplesmente perder seu afeto para outro alguém. Mas embora não cure nossa tristeza, talvez nos console um pouco saber que aquele que parte para sempre, pelo menos não já é mais alvo das dores e torturas das quais nós, os vivos, continuamos à mercê. Pois enquanto choramos desconsolados, quem vai embora, liberto para sempre das aflições de nossa pobre vida, finalmente encontra a paz. Paz que, aliás, procuramos incessantemente desde o dia em que nascemos e que corremos o risco de buscar em vão até o dia de partirmos também.